Boa noite, boa noite meus amigos, forte abraço a todos aqui do Sérgio Souza, simbora! Na porta de uma boteca largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor nem chorou, quem me atira o primeiro litrão Onde está o meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama De me auto diz que me ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tamando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama De me auto diz que me ama, depois te esquece de vez Na porta de uma boteca largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor nem chorou, quem me atira o primeiro litrão Onde está o meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tamando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama De me auto diz que me ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tamando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama De me auto diz que me ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tamando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Essa bandida rouba o coração na cama De me auto diz que me ama, depois te esquece de vez Que mulher é essa? Que bom! Forte abraço, Celso Souza, valeu! Forte abraço, Celso Souza, valeu!